BDR da Coca-Cola, que é questão de prova, o Papai Noel, ho, ho, ho e o Natal. Tudo isso em um vídeo só? Que loucura vai ser essa? Solta a vinheta aí, estagiário. Então é Natal, e o que você fez? Que demais! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui, um vídeo especial, porque nesse vídeo nós vamos falar de Feliz Natal, vamos falar de Coca-Cola, vamos falar de BDRs, que é questão de prova, tudo isso em um único vídeo. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas eu prometo que vai dar certo. Bom, antes de mais nada, obviamente eu quero lembrar você, para se inscrever no meu canal, se você ainda não está inscrito, ativa ali as notificações, porque assim você sempre é notificado quando tem vídeo novo por aqui. Pois bem, chegamos no Natal, mas o meu vídeo de hoje não é um vídeo simples de Feliz Natal, que a árvore de Natal tenha isso, tenha aquilo, não, nada disso! Eu vim aqui trazer questão de prova para você, eu vim aqui trazer, prepare-se aí, quando eu falar sobre isso, sobre isso que é algo histórico, vocês vão de forma muito natural falar, vou falar da história do bom velhinho, Papai Noel, tudo isso nesse vídeo aqui hoje para vocês. Pois bem, como você sabe, aqui na Bolsa Brasileira, você tem acesso a comprar recibos de ações de empresas não brasileiras, que são as conhecidas BDR, lembra da questão de prova, né? B, de Brasil, primeira letra onde negocia, ou seja, negocia no Brasil, de alguém que é BR, da rua, ou seja, de alguém que é de fora do Brasil. Então, nós temos aqui no Brasil, recibos de ações de empresas não brasileiras, negocia aqui, você compra, eu compro. Entre essas empresas não brasileiras que tem recibos de ações negociadas aqui, está a Coca-Cola, marca de refrigerante que todos nós certamente conhecemos, e a grande maioria, se não todos, já bebemos também. Certamente que sim! Coca-Cola, BDR, negocia no Brasil cotado em reais de uma empresa não brasileira. O que isso tem a ver com o Feliz Natal? Tudo, sabe por quê? Você sabe por que o Papai Noel é vermelho? Por causa da Coca-Cola, ali entre 1920 e 1930, se vinculou uma campanha publicitária, fazendo o senhorzinho barbudinho, gordinho, com uma vestimenta vermelha, pra relembrar a marca da Coca-Cola que era vermelha. Deu tão certo essa campanha publicitária, que o Papai Noel virou vermelho. Veja só que loucura! Oh, não sabia disso, Lucas! De novo! Oh, sim, o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Mas então, onde é que veio o Papai Noel? Eu falei que ia ser histórico esse vídeo, senta aí que lá vem história. Bom, lá em 280 d.C., você sabe que a gente tá aqui em 2021, após Cristo, né? Então, e no ano 280 d.C., tinha lá um senhor chamado São Nicolau de Mira. Esse senhor, que depois foi beatificado, virou santo da igreja, ele tinha seus pais, naturalmente, né? Ah, Lucas e Clórico tinha pais, né? Mas enfim, ele tinha seus pais, e esses dois pais eram senhores, né? Pessoas com muito dinheiro. Os dois pais, o seu pai e sua mãe, do santo Nicolau, vieram a falecer. Morreram. Não! Deixaram pro santo Nicolau, pro santo Nicolau, um valor bem considerável de herança. Bem gordinho essa herança, igual ele era gordinho e barbudinho. Mas não usava roupa vermelha ainda. Vamos lembrar que só em 1920 que a Coca-Cola transformou o Papai Noel em vermelho. Mas por que o seu Nicolau é o Papai Noel, Lucas? Olha só, o seu Nicolau, então, como ele teve essa herança muito grande, ele começou a distribuir presentes pra crianças, às vezes com mais necessidade. Começou na cidade dele, distribuir presentes, presentes pra vocês. Se comportou bem? Hum, deixa eu ver, deixa eu aqui. E o tio Nicolau dá uma olhadinha? Hum, presentinho pra você. E assim foi, começando a ideia de distribuir presentes. A partir daí, então, de novo, nada a ver com vermelho, ele distribui presentes pra crianças carentes. A partir daí, se cria uma tradição de se distribuir presentes. Se vincula, então, de novo, tem várias histórias sobre a origem do Papai Noel, tá? Se vincula, então, essa ideia de senhorzinho mais velhinho, barbudinho ao Papai Noel, que é mais ou menos a imagem que todos nós enxergamos, né? Um senhorzinho, quando você entra no shopping lá, hehehe, meu filhinho, quero bater foto com o Papai Noel. É um senhorzinho de barba, um senhorzinho mais gordinho, e hoje vermelho por conta justamente de uma jogada de marketing da Coca-Cola. Agora todas as peças se encaixaram. Passando muito tempo depois, chega na visão atual, então, do Papai Noel, que é justamente o senhor gordinho, roupa vermelha, barrigudinho, senhor simpático sempre, que carrega lá todos os presentes, passa em todas as casas. Você, quando era criança, não ficava pensando? Meu Deus, como é que o Papai Noel passa em todas as casas? E ele passa em todas as casas, olha só que loucura. Todas as casas com seu trenó mágico, puxadas por oito renas, que passa de casa em casa, chega na chaminé, desce na chaminé. Como é que aquele senhorzinho gordinho desce na chaminé, deixa os presentes ou ali na chaminé, ali embaixo, ou embaixo da árvore de Natal, e vai embora de novo em direção às outras casas. Eu lembro muito bem quando eu era criança, nós morávamos num apartamento, no quinto andar, e aí eu comecei a me dar conta de algumas coisas. Olha só que loucura. Sempre que a gente descia, minha mãe falava, hum, viu o Papai Noel passando pela sacada. Ah, mas que velhinho estranho, como é que ele sabe que eu desci, né? E eu imaginava o superpoder do Papai Noel. Mas, a gente sabe, o Papai Noel sabe a hora que a gente sai de casa, o Papai Noel sabe se você se comportou ou não, e aí deixa eu, magicamente, subir, estava lá os meus presentes do Papai Noel. Que época boa, né? Então, você já sabe da história do Papai Noel, São Nicolau, na região que hoje está a Turquia, foi que ele fazia essas boas ações, digamos assim, com a herança que os seus pais deixaram. Você sabe também que lá em 1920, em 1930, começou essa campanha da Coca-Cola pra colocar a cor vermelha nesse senhorzinho que dava os presentes. Essa tradição foi mantida até hoje, com essa ideia de chegar na sua casa, descer na chaminé, etc, e tudo mais. Então, o que eu quis trazer pra vocês foi o seguinte, trouxe um pouquinho de BDR da Coca-Cola, que mudou a cor do Papai Noel, o São Nicolau ganhou uma cor vermelha, então, e tudo isso pra finalizar naturalmente com um vídeo pra te dar um Feliz Natal pra você e pra sua família. Muito obrigado por estar aqui comigo o ano inteiro, que Papai Noel traga muitas coisas boas pra você, pra sua família, muita saúde, principalmente, que a gente tá vivendo dois anos bem difíceis em relação a isso, muita paz, harmonia e muito amor no ano que tá vindo aí pela frente, tá bom? Papai Noel ou o São Nicolau, seja lá quem for, porque agora você já sabe quem é, que traga muitas coisas boas pra você e pra sua família. Beijo, Feliz Natal, aproveita com a sua família, fui! Tchau, BDR, Coca-Cola, Natal, São Nicolau, Vermelho, tchau, até semana que vem, fui!